Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. A apresentadora Xuxa criticou Deolane Bezerra pelos comentários e ameaças direcionados a seus rivais. O comentário foi feito em uma publicação no Instagram oficial da Babi. A publicação dizia que já era um absurdo uma profissional de direito ameaçar de agredir os participantes da Fazenda 14 e que agora, além de prometer agredir a Babi, ela diz que não vai dar em nada, sugerindo que nada acontecerá com ela perante a lei. Gente, deveriam todos parar de seguir essa mulher e colocá-la no freezer, comentou Xuxa na sua publicação. Lembrando que antes de ser atriz, Bárbara Borges ficou conhecida como uma das paquitas de Xuxa nos anos 90. E você, o que achou da declaração de Xuxa? Concorda com ela? Deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo notícias dos famosos. Até logo!